Pessoal, ouvindo todos, nós estamos passando por a pandemia aí, do coronavírus, né? Hoje o canal do Cabeça vai pedir a todos aí, vamos fazer a nossa parte, galerinha, né? Pra Deus poder estar nos abençoando e nos proporcionando aí, que esse vírus aí não chegue no nosso Brasil, né? Deus vai caminhar tudo, vamos fazer a nossa parte, vamos usar a nossa amostra, né? Vamos usar o nosso alquim, ó, o alquim aí pra poder estar minimando as bactérias, né? Vamos passar, vamos estar higienizando, galera, porque vamos fazer a nossa parte, né? E hoje o... o Cabeça aqui, vamos pedir a galera aí da Jujira aí, né? E todos aí que sofrem nessa batalha do dia a dia aí, né? Vamos nos precalciar, vamos usar o alquim, galera, né? Vamos usar a máscara, porque o nosso dia a dia canavieira aí, como a gente sabe, é... não para, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe a todo mundo e nos proporciona muita vida E eu tenho que ver em Deus que Deus vai eliminar esse vírus aí do mundo, viu? Tamo junto, galera, curtir o canal do Cabeça aí!